A ADWENERIS LACRIMAS De Pedro Quilquerri Lido em português para LibriVox.org Em meus nervos, a arder, a alma é volúpia. Sinto que amor embriaga a íon e a pele de ouro. Estua, deita-se íon, enrodilha a caldo o meu instinto aos seus rosados pés. Nyx se arrasta na rua. Canta a lâmpada bronzea? O ouvido aos sons extinto acorda e ouço a voz, ou da lâmpada, ou sua. O silêncio anda e escuta. Abre um luar de Corinto, aqui dentro a lamber ela da nua, nua. Íon treme, estremece, adora o ritmo louro da áurea chama a extorcer os gestos com que crava finas frechas de luz na cúpula aquecida. Querem cantar de íon os dois seios em coro, mas sua alma, por Zeus, na água azul da outra vida, lava os meus sonhos, treme em seus olhos, escravo. Fim do poema. Esta gravação está em domínio público. E aí Abre um luar de Corinto.